Coz dela vai causar DJ MDF Só mandelão Caralho Coz dela vai causar Vai fudê-co, de-co, 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 de-co Até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Não vai ser recada, você bora pica Faz sua puta, sua badia Não vai ser recada, você bora pica Faz sua puta, sua badia Não vai ser recada, você bora pica Pois ela vai causar Vai fudê-co, de-co, 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 de-co Vai fudê-co, de-co, 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 de-co Vai fudê-co, de-co, 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 de-co Vai fudê-co, de-co, 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 de-co Até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Não vai ser recada, você bora pica Faz sua puta, sua badia Não vai ser recada, você bora pica É só culta, sua badia Ah, eu vou gozar Pra que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gozar E eu vou te meteu, 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 meteu